João, capítulo 11, verso 2 O Senhor com o guento lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava com fé. Agora abre comigo Lucas 7, um pouquinho Lucas Lucas, capítulo 7, verso 36 Enquanto vocês abrem Lucas 7, verso 36 Ali nós estávamos lendo sobre Maria Irmã de Marta e irmã de Lázaro João 11 fala da ressurreição de Lázaro e ali fala Maria é aquela que ungiu os pés de Jesus com o guento E secou com seus cabelos durante o jantar em Betânia Então nós vamos a esse jantar Lucas 7, verso 36 E roubou-lhe um dos fariseus que comesse com ele E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa E eis com uma mulher na cidade Que era uma pecadora Sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu Levou um vaso de anabastro com o guento E estando por até trás aos seus pés chorando Começou a regar seus pés com lágrimas E um enxugava os cabelos da sua cabeça E beijava seus pés E os ungia com o guento Estamos falando da mesma pessoa Pode-se assentar, Matos Eu fiz questão de ler em dois lugares Mas eu poderia ler os quatro evangélicos Mateus 26 fala sobre Maria Marcos 14 fala sobre Maria Lucas 7 fala sobre Maria João capítulo 12 fala sobre Maria Porque os quatro evangelistas falaram sobre Maria Porque está escrito Aonde for pregado o meu evangelho No mundo inteiro Por memória dela Do que ela fez A obra que ela fez será pregada Aonde pregar o meu evangelho Vai ser falado de Maria Do que ela fez E de quem ela era E eu nunca ouvi uma pregação Onde falasse que Essas quatro passagens eram a mesma E eu descobri hoje por quê? O fariseu Que nós lemos Se chama Simão Em casa de Simão O leproso fariseu E eu fui ligar as quatro histórias do evangelho Porque eu queria falar sobre Maria Quem era Maria? Porque eu me identifico muito com Maria Maria era uma pecadora Maria Era uma mulher que vivia aos pés de Jesus Primeira passagem Não precisa abrir Pelo amor de Deus Lucas 10,38 fala Marca convidou Jesus Recebeu Jesus em sua casa E Maria E Maria também estava aos pés de Jesus Quer dizer que tinha mais gente Não era só Marca Primeiro contato de Jesus com Maria Na casa dela E Maria ouvia a palavra Maria se assentou aos pés de Jesus Para ouvir a palavra E Marta servia Marta servia ao Senhor E estava preocupada e servia bem Ansiosa Afadigada Preocupada E reclamando Jesus Por que você não pede para minha irmã Maria Me ajudar A servir? Jesus disse Marta, Marta Por que está tão preocupada Ansiosa E metida em tantos afazeres Como? Eu vou falar com Maria Se ela escolheu a boa parte A boa parte é estar aos meus pés E aprender de mim E eu fiquei me perguntando Depois que eu descobri que A pecadora Que ungiu os pés de Jesus Desculpa o tema A prostituta A mulher da vida Que ungiu os pés de Jesus Na casa de Simão Fariseu O que era leproso É a mesma Marta A mesma Maria Irmã de Marta e Lázaro É a mesma de João 11 Que Jesus fala assim Que amava A Marta A Maria E a Lázaro Declarado Jesus Amava Maria Declarado Jesus Ama O pecador A pecadora Declarado Jesus Ama Aquele que ama mais Porque quem peca mais Quando é perdoado Ele ama mais Jesus A única vez Que Jesus chorou Na Bíblia João 11 Verso 38 Seu nome é Deus Fala assim Que Jesus Jesus chorou Jesus chorou João 11 Deixa eu ver aqui 38 Não é 38 Está aqui Jesus 35 8 35 Jesus chorou Gente Jesus chorou Porque teve compaixão De Maria A única vez A única vez que declara Que Jesus chorou Foi porque Maria Estava chorando Porque Maria Estava por dentro Rasgada E doendo Com a morte Do seu irmão Quem foi capaz De arrancar a lágrima De Jesus De compaixão De piedade Se não Uma prostituta E eu fiquei pensando Em tudo isso Primeiro Jesus A conhece em casa Agora eu entendi Porque ela não se preocupava Em servir Mas em aprender Porque ela muito precisava Marta, Maria e Lázaro Eram ricos Ricos Quem tinha narco puro Era muito rico O um gueto que ela ungiu Marta, Maria e Lázaro Era muito rico Porque ela se prostituía Se ela era rica Não era por dinheiro Tem pessoas Que tem problemas Com libertação Que não consegue Deixar o adultério Outros não conseguem Deixar a prostituição Outras pessoas Não conseguem Deixar o vício A droga E Maria tinha o vício E o vício dela Levava ela ao pecado E a vergonha Exposta a cidade inteira Porque era uma mulher Pecadora da cidade E quando ela entrou No meio do jantar O fariseu já olhou Pecadora Se Jesus soubesse Quem ela é Essa mulher pecadora Vou traduzir Essa mulher prostituta Que anda aqui Destruindo o casamento ali Fazendo assim Assim assado Se ele soubesse Quem é Ele não aceitaria Que o tocasse Claro que Jesus sabia Mal sabia Que Jesus a amava E quem era? O simão O fariseu Fariseu quer dizer Doutor da lei Aquele que estuda a lei Aquele que está na sinagoga Então ele era Um homem entendido De toda a lei De toda a torada Pentateuco E disse que Simão era leproso Olha que interessante Ele era leproso Ele foi curado Por Jesus Eu não sei em que tempo Se foi um dos dez Se foi um que falou Purifica-me Eu sei que ele recebeu O milagre dele Ele recebeu a cura Sendo fariseu Todo fariseu Era rico E quis oferecer Um jantar Não sei se de agradecimento A Jesus E nesse jantar Estava Lázaro O que foi morto E que ressuscitou Estava nesse jantar Irmão de Marta Maria Maria servia o jantar Olha que interessante Mas Maria Não servia Para servir O jantar Maria não servia Para estar no meio Porque Maria Tinha cabelos grandes E solto Só prostituta Andava assim na época Porque era uma vergonha Andava dessa forma E ela não podia invadir Lugar nenhum Em lugar público E muito menos Onde tivesse homem Porque era uma vergonha E eu imagino Tudo isso Sendo a Maria Que é tão falada Na Bíblia Por que Jesus Falou tanto dela Por que os evangelistas Todos falaram dela Por que Jesus Ama tanto o pecador Ama tanto Quem errou muito Ama tanto Aquele que deu trabalho Porque Jesus ama Libertar Aquele que não tem jeito Tirar das mãos Do diabo Da escravidão Do pecado Por isso Jesus Amava Maria De uma maneira De uma maneira especial Porque dela é falado E quando ela sentiu dor Jesus chorou Pela dor dela Não chorou A morte de Lázaro Não Porque desde o início Jesus falou Lázaro dorme Eu vou lá Eu vou lá Acordar Jesus sabia Que Lázaro ia ressuscitar Mas quando ele viu O sofrimento de Maria Ele sofreu junto Porque Maria Estava aos pés dele Aprendendo Quem é pecador Ele não quer saber Nem de servir Ele quer saber De ser liberto De ouvir De tocar E de ser liberto E Maria Estava aos pés De Jesus Ouvir E aprendendo E a irmã Se doeu A irmã Não era Protipido Marta Não era E Marta Acusou A irmã Ela não me ajuda E Jesus Opa Para Ela está Fazendo a boa Parte Ela está Aprendendo De mim É como Jesus Falando Ela está Tirando o poder De mim Ela está sendo Liberta Através da palavra Eu estou ensinando E ninguém Vai tirar Isso dela Ninguém Porque ela escolheu A boa parte Ela tomou Uma decisão Ela tomou Uma decisão De se libertar Ela tomou Uma decisão De ir aos pés De Jesus E ninguém Vai tirar Isso dela Esse é o primeiro Encontro E de repente Com aquele ensinamento Que ela recebeu Ela tomou Uma decisão E quando ela tomou A decisão Estava num jantar Em que ela não Estava sendo convidada E se mulher Fosse convidada Não sentava a mesa Se encostava Numa parede Não era Mulher não era Para sentar Numa mesa Mulher só servia E ficava afastada E de repente Maria invade E judeu Eles comem Como se fosse Uma mesa pequena E fica em cima De uma almofada Em cima dos joelhos Com os pés Para trás Na época Não tinha mesa Jesus acabou Entendo Mas não tinha mesa Era assim Tudo no chão E a pessoa Colocava os pés Para trás Por isso Por detrás Era o de um espérito De Jesus Porque era atrás Que os pés ficavam E ela chegou E pegou O melhor que ela tinha O mais caro Que ela tinha O perfume dela Cada mulher Tinha a sua marca O seu perfume O dela Era um nardo Puro Caríssimo E o vaso De Alamásio Ele é um vaso Fechado Ele precisa ser Quebrado Para tirar O que tem dentro De tão precioso Que é E ela quebrou O vaso De Alamásio Uma passagem Míblica Fala que Jesus foi ungido Da cabeça Até embaixo Outras passagens Fala do pé Mas ele foi ungido Totalmente Porque ele diz Assim Ela ungiu O meu corpo Para a minha sepultura Para o dia Da minha morte Então ele foi ungido Ela derramou Aquela unção Sobre Jesus Caiu aos pés De trás De Jesus Em lágrimas Lavando o pé De Jesus E secando Com seus cabelos E eu quero saber Quem vai Interromper A adoração Verdadeira Eu quero saber Quem é que pode impedir A entrega Verdadeira Aos pés De Jesus Marta O fariseu O religioso Quem pode impedir Alguém De entregar A vida Para Jesus De dar o melhor De ficar Aos pés Do Senhor Quem é? Judas Ai Muito desperdício Esse nado Esse unguento Puro É desperdício Vale 300 Dinheiro A gente pode vender E dar para os pobres Jesus olhando E sabia Na realidade Que não era para dar Os pobres Mas era para roubar Porque Judas O seu coração Era ladrão Jesus disse O pobre Você sempre vai ter Você pode fazer o bem A qualquer hora Mas a minha Ela fez a obra Em mim E o nome dela Vai ser pregado Como o meu evangelho Aonde o meu evangelho For pregado Vai ser pregado O nome de Maria O que ela fez Por mim Vai ficar em memória Vai ficar em memória Uma adoradora Que se entregou Publicamente Sem medo Sem medo do fariseu Sem medo do religioso Sem medo do questionamento Da irmã Sem medo De uma cidade Que a condenava Ela não teve medo De confessar Publicamente Jesus Jesus eu te amo Jesus eu abandono tudo hoje Eu entrego a minha vida Ao Senhor Ela não teve vergonha Por mais que fosse Condenada publicamente De se jogar aos pés Do Senhor De chorar Ninguém pode impedir A adoração verdadeira A adoração verdadeira É uma entrega É estar aos pés É chorar É abandonar A velha criatura Abandonar As coisas do passado É entregar O desejo Desenfriando Da carne Aos pés De Jesus É renunciar A si mesmo É renunciar A sua vontade É renunciar O seu eu E entregar tudo Não importa Se estão zombando Não importa Se estão olhando Não importa Se dentro Não dizer Ah se ele soubesse Quem é essa pecadora Jesus olhando Para Simão E lendo os pensamentos De Simão Diz Simão Ao fariseu Vem aqui Eu quero te contar Uma parábola Tem dois dovedores Um me deve Quinhentos reais O outro me deve Cinquenta Eu perdoei os dois Me diz Qual dos dois Vai me amar mais E Simão disse assim Aquele é quem mais O senhor perdoou Ou seja O de quinhentos O dinheiro Jesus olhou para ele Você está certo Quando falou Você está certo Jesus ligou para a mulher Seus pecados Teus pecados Estão perdoados Bem assim Os seus muitos Pecados Estão Perdoados Porque aquele Que pouco é perdoado Pouco ama Sabe o que Jesus Estava dizendo Na cara de Simão Vamos traduzir Ela me ama Você recebeu A cura da lepra Mas você não me ama Com ela Eu resgatei ela Da vida Do pecado Da condenação Do falatório Eu resgatei ela E perdoei os pecados E ela muito me ama Simão Sabe por que ela muito me ama Simão Porque ela me honra Eu entrei em tua casa E você não refrigerou Meus pés com água Não lavou Porque o sol lá fora É quente Eu andei muito E Jesus andava a pé E pregava a pé E o sol lá Quando sobe É cinquenta graus Chega nas casas Lava-se os pés Para refrigerar O corpo E Jesus chegou E ele não foi refrigerado Mas ela Regou os meus pés E me refrigerou Com lágrimas Eu cheguei em tua casa Fariseu Simão Religioso E você Não me beijou Não me deu ósculo Ósculo santo Que judeu me dá Aí beijou E essa mulher Não para de beijar Os meus pés Eu entrei em tua casa Simão E você não me ungiu Como óleo Todo profeta Tem mestre A ungido A hora que chega na casa De alguém Dizendo Eu te honro Eu creio que você é profeta Eu creio que você é um homem de Deus Você não me ungiu Simão Você não me reconheceu E essa mulher Derramou o nardo puro Do alto da minha cabeça A planta dos pés Porque ela muito me ama E me honra E é com atitudes Não são só com palavras Porque a mulher Não disse uma palavra Ela tomou atitude Atitude é entrar Se jogar os pés Não quero saber quem está Eu vim adorar Eu vim me entregar Ela lavou os pés de Jesus Ela deu o melhor dela Ela entregou a vida Em meio a lágrimas Aos pés de Jesus E você Simão Nos teus pensamentos Está jogando Nos teus pensamentos Simão Pois eu digo a ela Seus pecados Estão perdoados E digo mais Jesus disse mais A tua fé Te salvou Do inferno Da condenação Da perdição Da ira vindoura Do mal falatório A tua fé Te salvou Vá em paz E tenha paz Daqui em diante Paz Daqui Em diante E o Senhor não busca Os religiosos E perfeitos O Senhor busca Quem tem um coração Sincero E verdadeiro Para entregar Os pés dele Ainda que você Tenha um pecado Ainda que seja mentiroso Ainda que seja um adulto Ainda que seja uma prostituta Ainda que seja O pior ladrão Desse mundo Porque tem muito pecado E são perdoados Eu tenho plena Que você vai amar muito A Jesus Porque entramos Eu vendo Maria Eu pensei comigo Como Maria se sente Quem era Maria? Maria Rica Irmã de Marta De Lázaro Tinha tudo Mas fazia errado Porque o desejo Era incontrolável Mas sabe Todos Sem exceção Sem exceção O pecado O maior pecado De uma pessoa Ele é incontrolável A pessoa não controla Quem controla Na vida da pessoa É o Espírito Santo Ele refreia Você pode largar Todos os pequenos O último É só quando você Faz com essa mulher Quando você entrega O altar entrega Aos pés de Jesus E é com choro É com dor Porque trepida dentro Quando você toma A testão Dizer Eu não vou mais errar Acabou aqui Parece que arranca De dentro de você Parece que você vai morrer E você derruta em Jesus Em desespero De choro Como Maria Eu imaginei A mente dela Para tomar uma decisão E o pior Não tinha outra oportunidade A oportunidade era aquela E se estivesse na mesa Homens com que ela Tinha se deitado E se estivesse na mesa Acusadores Porque tinha Acusadores Se não eram deles E agora E agora Que a circunstância Não muda A minha decisão O que está em volta De mim Não muda Aquilo que está aqui Eu decidi Eu quero Jesus Eu quero a mudança Não serei mais eu Mas hoje Eu vou entregar Tudo que eu tenho Tudo que eu sou Hoje eu vou adorar Hoje eu vou me entregar Hoje eu vou chorar Não quero saber O que vão pensar Não quero saber O que vão falar Mas eu quero ser livre Eu quero ter paz Eu quero entregar tudo Para Jesus E que ele faça Tudo novo Na minha vida Ela teve um encontro Com Jesus Esse é o verdadeiro Encontro com Jesus Ela teve este encontro Com Jesus E ela nasceu De novo Foi apagado O passado De sofrimento Os pecados Foram perdoados E ela teve A nova chance Salva Nome escrito No livro da vida Nova criatura Nascida do Espírito Nascida de Deus Porque quando você Entrega o teu passado Você entrega o seu hoje Você entrega tudo Você recebe Uma nova chance A chance De fazer tudo novo E hoje O Senhor Jesus Marcou Um encontro Com você E comigo Vou dizer Mais uma coisa Esse Foi o primeiro Encontro Essa foi A entrega total E todos os dias Todos os dias Eu me entrego Aos pés de Jesus Você precisa Matar O teu eu O teu passado Todos os dias Aos pés De Jesus Porque o dia Que você não mata ele No outro dia Ele te atormenta Hoje é o dia Que você matar O teu passado O teu pecado A velha criatura E encontrar Jesus Todos os nascidos De novo Tem que nascer Todos os dias Do Espírito Porque todos os dias A natureza velha Vem Tem que morrer Todos os dias Em coração Se morre Em oração Aos pés Da cruz É a hora de entregar Tudo que tem Dentro de você Por quê? Porque no coração Estão as coisas más É o coração Que chave Coração É o que contamina O homem Produz avareza Adulterio Imundícia Sai daqui E sai daqui É a hora de você Entregar Toda a sua sujeira Tudo aquilo Que você não aguenta mais Eu não consigo parar Entrega pra Jesus Porque quem vai te parar É o Espírito Santo Hoje é o dia Marcado Pra você Quebrar O teu vaso Pra quebrar E entregar Aos pés Do Senhor Jesus Se põe de pé A morte Se põe de pé Eu quero te convidar A adorar E não olhem pra mim Porque eu vou me entregar Pro Senhor Jesus Eu vou adorar Eu vou adorar E se você Não adorar E contar com alguém Tá do lado Você não vai chegar Aos pés de Jesus Por vergonha Mas é a hora De fechar os teus olhos Colocar a mão No coração É a hora de Falar com Jesus Você veio A essa casa Você veio A você Hoje Jesus está aqui Então entrega Teu vaso De amastro Entrega Tudo que está No seu coração Entrega Entrega Hoje Não se enxerga Não tem problema Um problema É os outros Vem Não olhem Para o lado Feche os olhos Feche os teus olhos O que você Vamos Mas eu vou adorar Eu vou adorar